O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças do primeiro ano da Rede Municipal de Piracicaba. Eu sou a professora Mariana, vocês já me conhecem das outras aulas. E hoje nós vamos continuar com a nossa aula de matemática e com a contagem. E antes de iniciarmos, nós vamos rever os nossos combinados, ok? Então tenham em mãos sempre o lápis, uma borracha, lápis de cor e o papel ou um caderno, o que vocês tiverem em casa. E estejam sempre em um lugar calmo, tranquilo, sem barulho, para que vocês possam aproveitar melhor a nossa aula. E hoje eu trouxe um tema diferente. O tema da nossa aula é a minha, a sua e a nossa casa. O que nós temos na nossa casa? Vamos pensar? Coloquei algumas imagens aí. Nós temos os talheres, garfo, faca, colher, nós temos prato, nós temos janela, temos prendedores de roupa, temos portas. O que mais a gente encontra na nossa casa? Tem bastante coisa dentro da nossa casa que dá para a gente contar, vocês sabiam? Tem roupas, camisetas, bermudas, calças, sapatos, esmalte da mamãe, tem bastante coisa para a gente contar. Vamos começar então? O que podemos aprender com a nossa casa? Os numerais, a contar e também a sequência numérica. Olha lá, essa menininha aí é a Laura. Ela organizou os garfos que ela tem na sua casa. Vamos contar juntos esses garfos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Laura tem dez garfos na casa dela. E você, quantos garfos tem na sua? Agora vamos contar os prendedores azuis. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou registrar o número cinco. Vocês registram aí, na casa de vocês. E agora? Vocês sabem me dizer qual é o conjunto de prendedores que tem a maior quantidade? São os prendedores verde com quatro? Ou são os prendedores azuis com cinco? Muito bem. Vocês estão... É o conjunto que tem cinco prendedores. Vamos circular. Olha, muito bem. Agora a gente vai lá pra casa do João. Vamos ver o que tem lá na casa do João. Ele tem xícaras e ele tem copos. Olha lá, vamos junto contar pra depois a gente descobrir qual ele tem em menor quantidade, tá bom? Então, vamos nas xícaras primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Qual é o número doze? Se vocês estiverem com o quadro numérico de vocês aí em mãos, vocês podem procurar também no quadro numérico número doze. Olha lá o número doze. E agora nós vamos contar os copos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito copos do João tem na sua casa. E agora, olhando aí nos números, na quantidade de xícaras e copo, qual vocês acham que tem menos quantidade? As xícaras que tem doze ou os copos que tem oito? Muito bem. São os copos em menor quantidade, né? Vamos circular esses copos, então. Olha! Agora nós vamos fazer uma visita na casa do Caio. Olha lá as imagens. A mãe de Caio pendurou seus utensílios de cozinha. Vamos observar e vamos contar. Juntos aí. Vou contar aqui vocês aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze. Onze utensílios. Vamos registrar o número onze. Registrem aí no caderno de vocês. Muito bem. Vamos retomar o que nós já tínhamos aprendido na aula anterior com a parlenda do um, dois, feijão com arroz. Então, vamos lá. Aqui nós vamos contar de um em um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aí nós temos seis. Agora vamos para a próxima. Agora nós vamos contar de dois em dois. Dois, dois, quatro, seis. Então, nós temos duas possibilidades diferentes de contagem no mesmo conjunto com a mesma quantidade. Agora, vai ser a vez de vocês olharem para a casa de vocês. Observar todos os objetos que tem, tudo que tem na casa de vocês e também realizar a contagem para registrar o número na sua folha ou no seu caderno. Bom, então vocês podem contar os prendedores, as janelas, os pratos, os copos, os garfos, as portas e tudo aquilo que você quiser. Tá bom? Depois que você contar, você vai registrando a quantidade desses objetos. Ok? Vou deixar esse desafio para vocês. E para encerrar, nós vamos ver o que nós vimos na aula de hoje. Então, nós contamos os números de um a dez e também de um a catorze. Nós comparamos a quantidade de janelas e portas, relacionamos algumas quantidades aos seus respectivos números e contamos de um em um e também de dois em dois. A nossa aula de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e gostado também dessa nossa interação. Ok? Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, galera. Bom dia. Eu sou a professora Marta. Trabalho com o segundo ano. Professora alfabetizadora. E hoje nós vamos estudar em língua portuguesa cantigas. Na aula de hoje, vamos aprender sobre cantigas. Vocês sabem dizer para a professora o que é cantiga? Cantiga. Ah, muito bem. Então, podemos definir que cantiga é uma composição poética de versos curtos e dividida em estrofes. Própria para ser cantiga para ser cantada de grande aceitação popular. Vocês lembram que quando a professora estudou com vocês, nós vimos que verso é cada linha e estrofe é um agrupado de alguns versos. Então, a cantiga é assim. E ela é cantada. A professora fez uma lista das cantigas que vocês pesquisaram com seus familiares. As cantigas foram as seguintes. A primeira foi o cravo e a rosa. A segunda foi a cor boletinha. A terceira, ciranda cirandinha. Capelinha de melão. A quinta, a barata diz que tem. A sexta, pirulito que bate bate. A sétima, pombinha branca. E a oitava, perezinha de Jesus. Vamos cantar a cantiga abaixo. Alguém conhece essa cantiga? Fui ao mercado. Então, acompanhe junto com a professora. Quem sabe, canta junto. Quem não sabe, aprende. Fui ao mercado comprar café. E a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar batata roxa. E a formiguinha subiu na minha coxa. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar mamão. E a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Vocês viram que a formiguinha subia em alguma parte do corpo. E que a última estrofe, ela está incompleta. Agora, nós vamos completar o registro do que está faltando. Fui ao mercado comprar um... O que eu poderia ter comprado no mercado? Ah, muito bem! Eu comprei um giz. Então, como é que nós vamos escrever a palavra giz? Giz. Como é que é o giz? Muito bem! Parabéns! É o g, i. Então, vamos registrar. O g e o i. Mas ficou giz? Ficou giz? E para ficar giz? Ah, o s poderia ser. Mas será que tem alguma outra forma? O z. Muito bem! Então, vamos cantar. Fui ao mercado comprar um giz. E a formiguinha subiu no meu... Qual é a parte do corpo que rima com giz? Nariz. Muito bem! Então, vamos escrever. E a formiguinha subiu... Subiu... Subiu no meu nariz. Subiu no... N e o... Meu... Meu... Isso! E, meu, e... Meu... Lembra que a professora falou? Quando faz biquinho é u? Na... N e a... E o riz? Riz. A... É o r... O i e o z. Porque giz rima com o nariz. Então, vamos cantar agora? Fui ao mercado comprar um giz. E a formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Muito bem, crianças. Agora, como atividade, nós vamos registrar as partes do corpo que a formiguinha subiu nesse garoto quando ele foi ao mercado. Então, ela... Então, ela... O primeiro lugar que ela subiu foi no nariz. Muito bem. Como é que escreve nariz mesmo? O N... O N... O A formou o nariz. O nariz. E o riz? R... I... E pra ficar is... O zé. Também ela picou a mão dele. A mão. Como é que nós vamos escrever mão? É o M... E o A. Muito bem. Mas não é má. É mão. Como é que é o ão? Isso. Coloca o tio no A... E o O. Quando ele foi comprar gerimum, picou o bumbum. Subiu no bumbum. Bum. É o B-U. E pra ficar bum. Lembra que antes do B e do P, se coloca M. Muito bem. Bum. Bum. E no final? M também. Muito bem. Parabéns, crianças. Então, nós já fizemos o nariz, a mão, o bumbum. Agora vamos para o pé. Para o pé. Ah, muito bem. É o P e o E. Mas o P e o E formam P. E pra ficar pé? Muito bem. Coloca-se o acento agudo. E quando ele foi comprar batata roxa? Ela subiu na... CO... CO... CHÁ... CHÁ... Muito bem, crianças. É o X e o A. Depois vocês podem pintar o desenho. Como tarefa, vocês deverão completar a formiga com as partes que estão faltando. Faça o desenho no caderno. Então, completem a formiga com as partes que estão faltando. Olá, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa. E o que nós vamos aprender? Fábulas. Vamos lá? Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de fazer alguns combinados com vocês. Primeiro, pegue seu caderno e lápis para anotar as dúvidas, o que nós vamos conversar aqui hoje. Tudo bem? Depois, escolha um lugar calmo, um lugar tranquilo para assistir a aula. E, por último, vocês deverão fazer a atividade proposta no final da aula e mostrar para a sua professora se você estiver indo na escola. Ou você pode tirar uma foto da atividade e enviar no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Vamos lá? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o que são fábulas, as suas características, quem são os principais autores de fábulas e vamos conhecer uma fábula. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Já pensou como seria o mundo sem histórias? E aí, o que são fábulas? Fábula é um gênero do tipo nativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral. Histórias contadas e passadas de geração para geração. Então, quem nunca ouviu uma história contada pelo avô, pelo tio, pelos nossos pais? Isso é histórias contadas de geração para geração. Então, histórias como a cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas são exemplos de fábulas. Narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. Nós vamos aprender mais na segunda aula o que é moral. Tudo bem? Vamos lá? Como eu disse no início, nós vamos conhecer alguns autores de fábulas. Os mais conhecidos são Esopo, Fedro e La Fontaine, a quem são atribuídos as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato e Milor Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Vamos conhecer alguns desses autores? Vamos conhecer um pouquinho a história de Esopo? Quem que foi Esopo? Então, Esopo nasceu na Grécia, no século VI a.C. Até hoje, o seu nome e a história de sua vida são cercadas de mistério. Dizem as lendas que era corcunda, gago e dono de uma rara inteligência. Contava histórias simples e divertidas, com lições moralistas, utilizando os mais variados animais como personagens. Uma biografia egípcia do século I conta que Esopo foi vendido como escravo a um filósofo, que, admirado com o seu talento, lhe concedeu a liberdade. Há diversas lendas sobre a sua morte. Uma das mais trágicas diz que o fabulista grego teria sido lançado de um precipício em Delfos, acusado de sacrilégio. As fábulas de Esopo, compiladas por um monge bizantino do século XIV, inspiram numerosos autores no decorrer da história. Outro fabulista é Jean de LaFontaine. Quem foi? Jean de LaFontaine viveu no século XVII. Filho de burgueses, teve o apoio da nobreza para se dedicar à literatura. Escreveu poesias e adaptações de comédias. Porém, foram as fábulas, escritas em versos e reunidas em doze livros, publicados entre 1668 e 1694, que o tornaram conhecido no mundo inteiro. Graças a uma apurada sensibilidade para mesclar imagens poéticas e de humor, as fábulas de Esopo ganham uma vida nova com LaFontaine. Tornaram-se verdadeiros retratos da sociedade, com seus vícios, diferenças sociais e problemas. O sucesso da obra garantiu a LaFontaine uma cadeira na Academia Francesa de Letras. O poeta da França morreu em Paris em 1695. No Brasil, o mais conhecido fabulista é Monteiro Lobato. Acredito que vocês já ouviram falar sobre ele. Além de recontar as histórias de Esopo e Jean de LaFontaine, ele criou suas próprias fábulas com a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá no início da aula, eu disse para vocês que vocês conheceriam uma fábula. E a fábula que eu trouxe para vocês é a da tartaruga e a lebre, escrita por Esopo. Vamos lá? Certa vez, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. As outras tartarugas riram da cara da pobrezinha. Você está maluca? Apostar corrida com o bicho mais veloz da mata? Você vai perder e feio. Mas a tartaruga não se deixou abater. Deixe estar, deixe estar. No dia marcado, a lebre e a tartaruga se aqueceram e o macaco deu o tiro de largada. Sob aplausos da torcida, começou a corrida do século. Em menos de um minuto, a lebre já estava tão longe que resolveu tirar uma soneca. A tartaruga vai demorar uma vida para chegar aqui. Só que aí aconteceu o que parecia impossível. A lebre dormiu tão profundamente que a tartaruga conseguiu ultrapassá-la e chegou em primeiro lugar. Moral da história, nem sempre os mais velozes chegam em primeiro lugar. O que podemos observar nesta fábula? Escolha de dois animais com características importantíssimas para o desenvolvimento do enredo. Uma corrida vai acontecer e para vencer é preciso ser o mais rápido. Para estabelecer o conflito, as personagens escolhidas são a lebre, um animal ligeiro e a tartaruga, animal que se movimenta devagar. Temos aqui uma competição entre o mais rápido e o mais lento, o que em princípio indicaria a vitória da lebre. Movida pela autoconfiança, acreditando que venceria sem esforço, a lebre torna-se descuidada e se distrai do seu objetivo e resolve dormir. A fraqueza da lebre possibilita que a tartaruga em desvantagem natural conquiste a vitória. Retomando, em uma fábula nós temos o narrador e os personagens, que na maioria são animais com características humanas. As fábulas apresentam um ensinamento que se aplica ao ser humano, geralmente este vem escrito no final do texto. Todas as ações são importantes para entender todo o enredo e as características podem ser positivas ou negativas. E agora nós chegamos na proposta de atividade. Antes de realizar, pense em tudo que nós aprendemos hoje. Sobre a fábula, sobre as suas características, o que é uma fábula, que são histórias contadas de geração em geração, de pai para filho, de avô para neto. E aí a proposta de atividade é o seguinte, entreviste seu pai, sua mãe ou outro adulto próximo a você. Faça as seguintes perguntas a eles e registre a resposta em seu caderno. Então o que vocês deverão perguntar? Quais fábulas eles conhecem? Qual é a preferida? E em que ocasião eles ouviram ou leram essa história? Quem contou para eles? Quando? Registrem essas respostas no caderno. Se você estiver indo para a escola, mostre para a sua professora, conte para os seus amigos. Ou então, você pode tirar uma foto da atividade e enviar no grupo do WhatsApp da escola. Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Chegamos ao final. Na próxima aula, vamos aprender um pouquinho mais sobre a fábula. Tudo bem? Até mais então, pessoal!